Galera, hoje nós viramos caça-fantasma! É, galera, e você sabe qual é o meu bichinho de estimação? Qual é o seu bichinho de estimação? Um cérebro! Você tem um cérebro de estimação? Uhum! Eu tenho... Tulsa! Tenho cérebro! Olha quantos fantasmas tem aqui e nós vamos ter que pegar todos eles ao fugir dele! Por que você só arruma mapa de fantasma ou de coisa feia para a gente jogar? Não sei! Eu não gosto disso! Cara, eu arrumei esse jogo aí para a gente jogar! Só tem jogo feio! Não tem nenhum de brinquedo de criança? Tenho sim! Hã? Tenho de shopping! Ah, o Roblox atualizou aqui! Eu não consigo tirar essa bagaça aqui que está ruim! Eu sou um caçador! Você é o quê? Um caçador! Não fica sozinho! Não fica sozinho! Todo mundo fica junto! Galera, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Eu estou no labirinto de doces! Estou aqui pegando uma pilha, uma bateria... Eu estou no labirinto de doces! Eu estou no labirinto de doces! Eu estou no labirinto de doces! E agora? O que nós vamos fazer? Nossa! Cada um que eu aperto aqui já era! Olha! Já foi também! Deus abençoe! Foi! Não vai sobrar ninguém, Rertur! Olha lá! O fantasma já venceu! É! O fantasma já venceu! Nossa! Não deu nem tempo! Não deu nem um pouquinho de tempo! Que fantasma muito malvado esse! É! Eu vou ser muito malvado! Vai! Vou! Vou aqui com essa fantasma! Eu vou acabar com você! Fantasma! Toma, seu fantasma! Por que ele não foi para o mapa? Tô! 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 Cadê? Cadê? Cadê o fantasma? Você está no mapa? Eu estou! O que mapa é esse? É a portinha! Você tem que entrar na portinha para caçar fantasma! Portinha! Para ganhar ponto! Ou para nada! Só para entrar! Enquanto a galera espera o vídeo! Ai! Que fantasma feio! Opa! Então já saca a sua arma e manda bala! Toma! Toma! Seus fantasma! Cadê você? Parece que uma menina vai ser o fantasma! Olha você aí! É uma menina é o fantasma! Foi muito feio essa rodada! É! Quer rodada? Devia ter excluído essa rodada do nosso vídeo! Que surra que a gente tomou! Vamos excluir essa rodada do nosso vídeo! Vamos! Não! Nós somos corajosos! Então era! Não sei se vocês lembram desse mapa! Que todo mundo morreu e eu matei o fantasma sozinho! Foi na prisão! Olha o fantasma! Olha o fantasma! Oi! Derruba! 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 Derruba ele! Derruba ele! Derruba ele! Já deu uma sapatada no fantasma já! Não pode andar sozinho nesse mapa! Eu já falei! Eu já andei sozinho! Ó! Se ele te catar sozinho! Aí ele me deu um fantasma! Se ele te catar sozinho já era! Vou pegar uma pilha aqui! Não! Vem me derrubou! Joga comigo! Alguém me derrubou! Ah! Ela é uma menina que ela está todas as pilhas! Deixa eu ver! O fantasma! O fantasma! Onde? 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 Tem um fantasma aqui. O que foi? Tem um fantasma aqui. Calma. Eu vi ele. Ele sobeu ali em cima. Deixa eu pegar mais uma pilha aqui que tá amarela a minha energia. A minha energia tá... Ai, ai, ele aqui. Fuzila. Boa. Minha pilha tá acabando. Procura a pilha, procura a pilha. Minha pilha tá formelha. A minha tá verdinha. Vou pegar mais uma aqui fora. É estranheira, é pra ser minha. Eu tô sem pilha. Ah, vai procurar, rapaz. Fica esperto, fica esperto. Eu tô sem pilha. Eu tô perto de você, eu tô perto de você. Me salva, me dá cobertura. Vai. Ó, tem uma pilha lá fora. Ai, eu tô vendo comigo. Ai, aqui, aqui, aqui. Ai, vem, vem. Tô roubando, tô roubando. Aí, fugiu. Vem, vem, vem pra fora, vem pra fora. Tem duas pilhas. Pega, pega a pilha, pega a pilha. Pega a pilha. Ai, ai, tá aqui fora, tá aqui. Cuidado, cuidado. A pilha vai desaparecendo. Uma pilha. Deixa pra mim, deixa pra mim. Não, deixa pra mim. A minha tá amarela, a minha tá amarela. A minha também tá amarela. Não sei se você viu, mas a minha tá amarela. Pega uma aí dentro da cela, não tem? Não, não tem nenhuma. Ele tá tenso. Cadê o bichinho? O meu cérebro não tá tenso. Seu o quê? Cérebro. Ah, bom. Ai, ele tá aqui. Eu tô sem pilha. Tem uma pilha aqui, eu vou catar ela. Dá pra mim, dá pra mim. A minha tá verde agora. Arthur, eu tô sozinho. Eu tô junto com você. Meu fantasma me catou. Dá cobertura, dá cobertura. Vai, mata, mata, tira dele. Eu não tô vendo, cadê? Você morreu? Eu vi, vi, vi. Ele tá perto de mim, ele vai me catar. Cata ele, eu não vou catar eu. Não, 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 não. Só tem dois caçadores vivos. Ai, eu preciso de pilha. Meu Deus do céu. Vamos matar o bagunceiro, matar o bagunceiro. Que isso? Como eu mato o bagunceiro? Eu já morri. Ah, só faltava essa mesmo. Mato o bagunceiro. Ai, ai, cadê? Amiga, amiga. Ai, eu morri. Eu não soube o bagunceiro. Eu não soube o bagunceiro. Não sobrou mais nada. Galera, eu quero o bagunceiro. Esse sem graça tá torcendo pro fantasma. Torce pro bagunça. Eu vou torcer pro fantasma. Ah, eu não acredito nisso. Eu vou falar assim. O que você vai falar? Fantasma vai fantasma. Mamar o bagunceiro fantasma. Eu vou catar a minha garruncha. Toma, fantasma. Tome. Vou entrar na portinha aí. Eu sou o caçador de fantasma mais perigoso que existe. Mata esse fantasma aí. Eu sou o matador de fantasma. Vou ganhar diamante. Por que eu entrei aqui? Que um safado de um fantasma. E outro? Ah, e outro? E outro? Não, não, fantasma. Outro. Cadê você, noobzão? Tô metralhando os fantasma aqui. Eu não sei por que eu quero saber de você. Porque eu não quero graça com você. Toma, seu noob. É guerra, então? Opa. Quem que é o fantasma? Quem que é o fantasma? Tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Tomara que seja eu. Vai ser quem você quer. Vai ser eu, eu, eu. Olha lá, é eu. Eu, cara. Ah, é? Não é eu não? Não. Ai, então deu zebra. Não é eu não? Não. Então deu zebra. Ai, eu vi um fantasma. Ixi, no campo do milharal de novo aqui. Cuidado, hein? Tá. Tem um pula-pula ali, parece? Eu vou lá no pula-pula. Eu também. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ah, é a caça fantasma. Tem uma pilha lá. É, eu tô pegando já. Eu vou pegar ela. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora que eu sou o mestre. Tem uma pilha aqui. É minha, é minha. Pega ela. É minha. Ai. Ai, o fantasma, o fantasma. Já tá aqui, já. Vai embora. Sai, tá aqui, seu fantasma. Fantasma chato. Cadê, 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 cadê? Tem uma pilha aqui no bar. Aqui no bar. Vou pegar ela. Não, não fica longe. Fica perto de mim. Fica longe. Ela tava morrendo. Olha, eu tirei, eu tirei dele. Boa, boa. Te salvei. Boa. Muito obrigado. Ali, ali, ali. Toma, toma, toma. Boa, boa, boa. Estamos detonando ele. Toma, toma, toma. Ele tá no ringue, tá no ringue. Tá no ringue. Não, não é ringue, é piscina de bolinha. Não, é pula, pula. Pula, pula. Eu tô meio... Pega essa pilha aí. Tô meio com problemas técnicos. Ei. Oi. Eu tô sozinho. Eu tô aqui do seu lado. Vem, Kiko. Atire, atire. Peguei. Salvei você. Boa, boa. É boa, boa, né? Segunda vez que eu te salvo. Fica perto. Toma, toma, toma. Aonde? Aonde? Matei. Matou, é? Quase matei. Quero aqui no milharal pegar umas pilhas. Como eu vou aqui no milharal? Peguei pilha, peguei pilha. Será que é doce aí? Aonde? Aonde? Ixi. Já vi meus pedacinhos. Só resta eu. Ai, mamãe. Você já viu meus pedacinhos? Ai, mamãe. Você já viu meus pedacinhos? Ai, mamãe. Ô, mãe. Mãinha. Cadê a senhora? Mãinha. Fui pro saco também, Arthur. Ai, eu não acredito que esse monte de fantasma mal voado. Vou falar uma coisa pra você. O quê? Eu não jogo mais mapa de fantasma, nem de zumbi, nem de nada dessas coisas. Porque toda vez eu fico com medo. Toda vez? Toda vez. Vou te falar uma coisa. Teve um mapa que eu fiz xixi na calça. De tanto medo. Ai, eu comprei pilha. Eu comprei pilha. Agora eu vou vir com mais pilha no jogo. Você vai vir carregado? É, eu já vou vir carregado. Carregado de pilha. Porque o fantasma não quer morrer não. É, é, é. Última rodada, hein? Eu, vai ser o fantasma? Eu, lógico. Última rodada sempre eu sou. Ai, fiquei do lado do fantasma. Sabe o que quer dizer quando a gente fica do lado do fantasma? Por quê? A gente não é o fantasma. É verdade, você não sabia não? Aí, eu vim com mais pilha. Eu vim com mais pilha no jogo. Você veio carregado? É, eu já vim carregado. Eu já vim com uma pilha extra. Então vamos ver qual que vai ser essa parada aqui. Não fica longe. Senão ele mata. Eu falo... Uma pilha, uma pilha. Ninguém me escuta. Catei, catei. Catei uma pilha. Fique esperto, fique esperto. Nossa. Eu tô aqui na biblioteca pegando uma pilha. Eu também tô aqui na biblioteca. Ai, peguei, peguei. Esperto. Olha ele aí, olha ele aí. Olha ele aí. Sumiu, safado. Sumiu, sumiu, sumiu. Nossa, o parceirinho aqui já tá sem vida. Tá dentro desse negócio verde aí, ó. Não fica sozinho. Tá, vem aqui. Eu tô perto, eu tô perto. Eu preciso achar uma pilha. Uma pilha aí. Cadê o fantasma? Ai, vem comigo. Eu tô aqui. Peguei pilha. Então vem. Tá com medo do fantasma? Porque eu tô... Eu não tô com medo. Aí, atrás! Sapata, sapata, aí ali. É uma pilha. Tomou, tomou, tomou. Peguei a pilha. Peguei uma pilha. Tomou sua patada. Ah, eu tenho uma pilha ali, ó. Eu acho que ele vai catar aquele carinha que tá sozinho ali, ó. Eu tô sozinho! Aonde? Aqui! Ixi, já capotou um ali, ó. Ah, subiu, subiu, subiu. Acabei de ver ele subindo ali. Eu também. Eu vou catar essa pilha aqui que eu tô no amarelo já. Eu já tô no verde. Tá cheio. Beleza, peguei, peguei. Preciso de mais um. Tem um fantasma ali em cima. Ele tá em cima, ele tá em cima. Eu vou ficar sozinho. Vamos ficar junto. Parceiro. Pelo. Uma parceria aqui. É, vamos lá em cima junto. Então vamos. Ele tá em cima? Tá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Olha ele aqui. Sumiu, sumiu. Vai aparecer aqui. Olha lá! Ai, vamos lá! Sapata ele, sapata ele. Boa! Vamos ficar aqui. Boa! Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Desce pro curapilha. Parceria, parceria, parceria. Desce pro curapilha. Aqui, achei uma pilha. Como é que você tá de pilha? Tem que ter uma pilha aqui, ó. Tô chegando, tô chegando. Vem aqui junto comigo, é parceria. Parceria, parceria. Tô junto, parceiro, tô junto, parceiro. Parceria, parceria. Tô junto, parceiro. Calma, parceiro. Ah! Ai! Eu vou indo pra você, é parceria. Eu tô sapatando, tô sapatando. Sapata ele, sapata, sapata. Vamos ficar junto. Vamos. De novo, de novo? Eu tô atirando, nem sei aonde. Eu tô com medo. Deixa eu carregar aqui um pouco. Carrega a pilha. Cadê a pilha? Cadê? Eu preciso de pilha. A minha tá no laranja. A minha tá no laranja também. Não tenho nada. Não tem pilha nenhuma aqui. Antes fica no amarelo, agora tá no laranja. Nossa, tá acabando a minha pilha. Sem pilha de nada. Eu também tô sem pilha de nada. Fique esperto. A minha tá vermelha. Se agora... Não, tem uma pilha aqui. Então pega, pega. Vou cortar ela. Pega, porque eu tô no amarelo. Eu tô no... Eu tô no laranja. Junto, junto, junto. Você tá sozinho. Parceria, parceria. 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 Tem pilha? Não, eu tô no vermelho já. Eu tô no amarelo. Fica aí me arruma uma pilha, pelo amor de Deus. Erturo, vem comigo. Pensa como é de acabar a minha pilha. Se você achar uma pilha, você me dá. É, mas eu também tenho pouco. Vou catar, se eu vou achar. Não. Aqui, achei uma. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Mas não tá... Ai, fantasma! Aonde? Aonde? Tá vendo? Aonde? Um buraco ali. Não vi nada. Aonde? Ali! Oh, meu Deus, meu Deus. Subiu. Subiu. Ai, eu tô no... Nossa, minha pilha tá indo com vinagre. Acabar com a minha pilha. Não, não, não. Se a gente catar sem pilha, já era. Eu tô sem pilha. Vou subir por aqui. Ai, tô no vermelho de pilha. Eu tô sem pilha. Hum... Eu vou catar uma bateria aqui, mas ele vai me catar. Vem, vem. Sobe, 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 sobe. Sobe, 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 sobe. Meu Deus, fantasma tá em cima. Sobe, 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 sobe. Tem pilha aqui, tem pilha. Sobe, sobe. Vem, 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 vem. Tem uma pilha só... Vai. Ali dentro. Pega. Vou catar. Tem outra aqui do outro lado. Deixa que eu pego essa daí. Pode pegar, pode pegar a gota verde. Pode pegar. Aqui, ó. Pegou aí? Peguei. Vou pegar essa aqui, então. Não, deixa que eu pego. Eu tô... Você falou que ia pegar duas pilhas. Eu falei que ia pegar aquela... Aquela e a... Opa, vencemos. Vencemos sem precisar matar o fantasma. É, agora a gente vai lá catar o nosso fantasma. Mas não era a última rodada? Não. Galera, então agora nós vamos pra última rodada. É. Vocês vão deixando o like aí. Penúltima, penúltima. Se inscreve no canal. Ali, ali, ali. Acabou. E ativa o sininho. Aí. Boa. Aí. O Rê Arthur me interrompeu e eu tava falando pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, deixar o like. É. Rê Arthur. O que? Não me interrompa. Tá. Não, esse é o fantasma 3 de mim. Mata tudo. Esse fantasma é bonzinho. Ele não faz nada. Ele são fantasma noobs. Igual nós. É. Eu quero ser fantasma. Eu, 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 eu. É o carinho. Ah, eu fiquei do lado de novo. De novo. Que droga. Eu queria ser o fantasma uma vez, mas nesse vídeo não vai dar. É. Depois a gente faz uma parte 5. Porque nós jogamos umas 10 vezes já esse mapa. É. Mas eu amo esse mapa. Depois. Diga. Depois desse vídeo vamos gravar outro desse daqui? Porque pode ser a segunda parte. Parte não. Porque nós já temos um vídeo desse gravado. É. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. Fica junto. É. Olha como é que eu tô. Tô verdão. Tá carregado? Tá carregadão. Olha, olha pra minha pilha. Então vai, 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 vai. Verdona. Vai que tem um fantasma rodando aí. Não fica. Parceria, parceria. Parceria. Não fica sozinho. Tá. Opa. Olha ele ali. Aonde? Viu? Ele tá ali assim? Ele tá aí? Cuidado, cuidado. Ele tá aqui. Cuidado. Tem uma pilha ali. O cara tá sozinho. Vamos subir ali, sim? Porque ele tem uma pilha. Então vamos, vamos. Tô atrás de você. Aqui, ó. Vamos, vamos, vamos. Ah, ele tá aí dentro. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Ah, tá aí. Ah, vamos entrar ali dentro. Ele tem uma pilha. É, mas ele tá ali também. Eu vou entrar lá? Vamos entrar lá junto. Olha lá, olha lá. Eu te salvo, eu te salvo. Então vamos. Pega a pilha lá. Entra. Pegou? Peguei. Agora já passei. Ah, isso que é parceria, né? Que parceria é essa? Que você vai e me larga pra trás. Olha ali, olha. Ele tem uma pilha. Eu vou catar. Vamos lá. Não, deixa que eu cato. Não, deixa que eu cato. Eu tô amarelo. Agora eu fiquei verde. Opa, de novo? Uhul. 100% carregado. 100% carregado. Ó, o fantasma. Tá aparecendo algum cara aí. Naquela porta, ó. Olha lá. Tem duas pilhas. Já tô mandando bala nele. Uma pilha ali, ali, ó. Hã? Cata aquela pilha. Eu tô aqui enfrentando o fantasma. Enfrenta ele. Eu sou fera. Eu tô sozinho. Eu não tenho medo. Então ele vai te catar. Sinto muito, mas você já era. Ah, agora eu tô junto com a menina e com você. Eu tô gastando minha pilha aqui pra pegar essa... Não, Zé. Vai que ele aparece. Tem uma pilha por aqui. Cadê o fantasma? Ele não tá vindo. Ele não tá por aqui. Vamos subir ali? Ele tá em cima? Tá. Vamos ver se ele tá aqui dentro dessa porta. Só tem pilhas. Tem um amigão nosso. Mais uma pilha. Cuidado que ele... Eu tô embaixo sozinho. Vamos ver se ele vem em mim. Eu tô sozinho. Vocês me salvem. Tá. Me salva. Tá. Eu tô embaixo. Sozinho? Sozinho. Você. Isso. Ah, cadê o fantasma? Ah, uma pilha ali. Cata, cata. Eu tô bom de bateria. Ah, ela tá acabando. Será? Daqui a tempo ela some. Peguei, peguei, peguei. Bom. Ah, ele me pegou. Eu vou cagar tudo. Ai, só vem, só vem, só vem. Nossa, você não tá vendo ele aí, não? Eu só vei ali. Que susto. Eu só vei, eu só vei. Meu Deus, cadê meu coração? Ai, eu não sei. Volta a bater coração. Meu coração parou na boca. Nossa senhora. Bagunceiro, meu coração tá na boca. Eu não vou mais jogar esses mapas. Meu, meu, meu coração tá na boca. Nossa, que susto. Bagunceiro. Oi. Meu coração tá na boca. O meu também. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu vou pegar aquela bateria lá. Eu te salvei, eu te salvei. Me segue, me segue. Ai, mamãe. Ai, minha bateria tá acabando. Eu também. Peguei, peguei e vazei. Ah, agora corre. Ele tá ali naquela porta. Eu já vazei, já tô... Tô saindo de costa. Escapulir, escapulir. Eu tô junto com uma menina aqui. Eu tô sozinho. Eu tô junto com uma menina. Ai, eu não preciso ir aí. Tô indo aí com vocês. Tô junto com uma menina aqui. Eu tô indo aí, tô indo aí, senão ele vai me catar. Aqui, ó. Aqui. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Tô com vocês, tô com vocês. Vem, menino. Minha vida tá ruim, minha vida tá ruim. Não deixa ele me pegar. Que bom que eu salvei, né? Muito bom, muito bom. Parabéns. Eu salvei. Parabéns. Cuidado da menina. A menina tá sozinha. Vamos com ela. Vamos com ela, vamos. Tô aqui com ela. Ah, ela pula essa doida. E ela fica sozinha. É doida, deixa ela sozinha. Já já ela vai ser sapecada. Tem uma pilha ali, vamos junto. Vamos, vamos que eu tô precisando de pilha. Peguei essa pilha. Nossa, aqui não tem pilha. Vou pegar uma pilha aqui dentro, aqui dentro. O fantasma. Aonde? Ali. Você viu ali, a menina tá aqui. Não, 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 não. Aonde? Ela tava aqui, bem aqui. Eu não vi, eu não vi. Ali tem uma pilha, ó. Vou cortar ela. Deixa pra mim. Não. Eu tô ruim. Eu tô sozinho. Tô atrás, tô atrás. Vem, 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 vem. A gente tá fazendo uma parceria. É, uma parceria. A gente tá junto com uma menina. Se ele me pegar mais uma vez, eu já era. Você fica atrás dessa menina. Vem comigo. Vou pegar essa pilha aqui que eu tô laranja. Você. Eu vou sair de costas. É, tô bom. Ah! Vai embora. Vai uma pilha ali. Vai lá pegar. Catei. Tô aqui, tô aqui. 20 segundos. 20 segundos. Por enquanto o fantasma... O fantasma não vai morrer. Não tá bom pro fantasma, não. É. Tem mais um parceirinho com pouca vida. É, vamos sozinha, vamos sozinha. Galera, o segredo desse mapa é não ficar sozinho. É. Tem que ficar sempre com o parceiro. 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Olha ali. Morre, morre. Mata. Morre, morre. Mata seu fantasma no bão. Genove. Uhul. Morre seu fantasma. Morre seu fantasma. Já era. Morre. Morre, morre. Morre, morre. Acabou minha pilha. Minha pilha tá acabando. Ai, mamãe. Ele morreu. 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 Caçadores venceram. Uhul. Galera, quem gostou do nosso vídeo já sabe, né? Ajuda a gente aí. Deixa o like, se inscreve no nosso canal. Enquanto mais ativer, os vídeos vão mais rápido. E ativa o sininho, então. Galera, enquanto mais likes, a segunda parte aparece. Então vai. Tchau.